Olá pessoal, o Ayrton de Souza aqui mais uma vez, esse é o vídeo 3, aula 3 dessa sequência de vídeos sobre marketing digital E eu estou aqui nesse slide aqui para mostrar, para relembrar para vocês que agora eu vou mostrar como vocês vão fazer na prática Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como transformar aquele link do Hotmart e como divulgar Para vocês poderem começar a trabalhar Lembra que eu falei na aula 1 que você se torna afiliado, os afiliados fazem divulgação pela internet Os interessados encontram a divulgação, as pessoas estão procurando algum produto, algum serviço, alguma coisa de determinado interesse Encontraram, eles fazem a compra e você recebe a sua comissão Certo? Basicamente isso Então vamos lá, aqui é a minha conta do Hotmart, vamos dar continuação Aqui é o meu treinamento, Academia 3D Milionário E vamos lá, lembra que eu falei com relação ao link, eu falei, poxa o link é um pouco feio Esses links que vem das plataformas Então você pode transformar para deixar ele com uma aparência mais agradável E qual ferramenta vocês vão usar? A ferramenta é essa daqui Se chama Bitly É uma ferramenta gratuita, onde você pode estar convertendo os seus links, ou seja, transformando os seus links Para um link mais acessível Eu vou dar um exemplo agora na prática de como se faz Vamos pegar aqui essa página alternativa Página com vídeo de prova social Vou copiar aqui o link Certo? Olha lá, foi copiado Você vem simplesmente, você já tem um cadastro, abriu a sua conta aqui no Bitly Você vem aqui, ó, Criar Bitlink Perfeito? Você vai pegar e vai colar o seu link aqui Certo? Colou Ele já vai criar um novo link para vocês Está reparando aqui, ó Só que esse link, né, você pode customizar, né Você põe um título para ele, né Vamos botar assim Academia Trader Milionário Prova Social Vou deixar aqui o título Que o título é o que vai ficar aqui na frente, aparecendo para você E vou transformar essa parte do link para não ficar essa numeração Vou botar a mesma coisa Academia Trader Milionário Prova Social Perfeito? Clica aqui embaixo Vem em salvar Se ele ficar vermelho aqui Você não pode fazer porque já existe, né Um link com esse nome E clica simplesmente em salvar Pronto Salvo com sucesso, né Então você já vai encontrar ele aqui, encabeçando aqui, ó Academia Trader Milionário Prova Social Certo? O seu link agora é esse Bitly, que é o mesmo link Daqui Você vê quando você colocar Ele vai ser direcionado para esse aqui Você só Simplesmente Transformou E deixou ele com uma aparência mais amigável, né Agora vamos fazer Uma publicação, né Para vocês terem noção do que é isso Mas antes de fazer Eu queria mostrar uma questão para vocês Para vocês, né Ter noção do que é a força da internet Esse aqui é o link Do meu treinamento Você vê que já teve aqui O Bitly Ele vai marcando para vocês Quantas vezes clicaram no seu link E tem as informações aqui embaixo Você ter noção Do poder da internet Aí você vê que, ó Foi Foi clicado pelo Facebook Youtube E-mail SMS Enfim O importante é isso aqui A localização No Brasil Teve 353 cliques Estados Unidos Portugal E mais 9 países Aí você pode estar falando assim Poxa, mas isso tudo Mas é difícil vender lá para fora Não é, pessoal Sabe por quê? Vou falar para vocês Hoje eu tenho alunos Que moram na África Tem alunos que moram em Dubai E tenho alunos Nos Estados Unidos Tá ok? E estou conversando com mais dois Duas pessoas que também estão fora Em Portugal E outros países Que provavelmente vão se tornar meu aluno Então a internet é isso Você não fica limitado a espaço de tempo Nem quando você vai procurar fazer um Vai empreender Que você vai fazer um trabalho físico Vendas diretas Trabalhar com vendas de porta a porta O seu tempo é limitado A internet não O marketing digital Ele te proporciona você Poder ganhar dinheiro dormindo Você está numa festa E está ganhando dinheiro Você está dormindo E você acorda com uma venda feita Por causa das suas postagens Então vamos à prática Academia Trade Milionário Prova Social Vou usar esse link Que eu acabei de criar agora Estamos aqui Na minha conta No LinkedIn Perfeito? Eu já deixei um texto aqui No bloco de notas Já pré-configurado Para não demorar muito Então vamos criar Uma postadezinha Boa tarde Boa tarde O investimento em Bolsa de Valores Para muitos É muito arriscado Não é mesmo? Pois é Existe um método comprovado Com depoimento de alunos Satisfeitos Que vem gerando Muitos resultados No ano de 2017 A carteira de ações E FIIs FIIs são fundos De investimentos imobiliários Teve uma rentabilidade De 42% Maravilhoso Não é mesmo? Essas informações Que eu estou postando aqui São verídicas A carteira Do meus alunos Lá na Academia Trade Milionária Teve essa rentabilidade Procure sempre trabalhar Com a verdade Jamais A mentira Não vai te levar a lugar nenhum Gostaria você também De começar a investir No mercado financeiro E ter um planejamento Para seu futuro Acesse aqui Nesse acesso aqui Eu simplesmente venho aqui Copiar o link Copiei o link E aqui Eu vou Colar o link Perfeito? Ele vai carregar Uma pré-visualização Está vendo que o link aqui Ele é muito mais acessível Simplesmente você faz Publica Perfeito? Está aqui A publicação Pessoas que Porventura Estiverem interessado Nesse mercado De investimento Elas vão clicar no link Vira a postagem Poxa legal Poxa como é que será Que funciona isso? Vou ver Quando clicar no link Está vendo? Vai ser direcionado Para o link Que você transformou lá Ou seja Para a página Com a prova social Lembra que eu mostrei Na aula anterior Está vendo? A pessoa Às vezes Você trabalha ali Com uma indicação Você não está nem vendendo A pessoa que vai comprar Ela não precisa nem saber Que você está vendendo Você simplesmente está Indicando um produto Para alguém Certo? Esse é a grande vantagem Do marketing digital Perfeito? Então simples assim Por exemplo Você está conversando Com um amigo Esse bit link Você pode ter O aplicativo dele No celular E você Poxa eu queria aprender A investir no mercado Poxa eu queria aprender Técnicas para passar No concurso público Enfim O nicho que você estiver trabalhando Poxa eu vi Falar de um curso Que é super legal Poxa Vi pessoal falando bem Poxa vou te indicar Ó Acesse esse link Para você ver Achei super interessante Eu entrei Poxa vi Achei bem legal Você indicou Um curso Um ebook Uma videoaula Ou então Aulas em áudio Para uma pessoa Você está indicando A pessoa comprando Você vai ter A sua comissão Entendeu? Pela sua indicação Perfeito? Então é simples assim Procure Você pode trabalhar direto Com o link do Hotmart Sim claro Você pode trabalhar Só que esse link Como eu falei Quando publicam Um link desse Ele fica um pouco estranho O link Ele Não soa bem A pessoa começa A aparecer Desconfiar Poxa Link estranho Poxa Pode ser Vírus Pode ser alguma coisa Não Aí quando você Transforma esse link Ele fica mais acessível Mais atraente Para a pessoa Então essa era A super dica de hoje Nessa aula 3 E na sequência Nós vamos procurar Fazer mais vídeos Para que você possa Aprender A entrar nesse mundo Do marketing digital A trabalhar Como um afiliado Vocês que tiverem vontade Estiverem entrando nesse mundo Ou já tiver Um conhecimento Então nessa área Vocês podem estar Se afiliando também Ao meu curso Divulgando Para você estar também Recebendo a sua comissão Perfeito? Então um grande abraço Não esqueça de Se inscrever aqui no canal Curtir o vídeo Divulgar para os seus amigos Que estão pretendendo Iniciar nesse mercado E eu vou deixar meus contatos No meu WhatsApp Mais informações Vocês podem estar me chamando Ok? Então até a próxima Que Deus abençoe a todos